Música Foram quatro dias de intensa programação que movimentou a capital do ecoturismo. Música, teatro, cinema, artes plásticas, artesanato, oficinas. O festival contou com mais de 50 atrações, envolvendo 180 artistas, a maioria de Mato Grosso do Sul. É uma nova modelagem, uma roupagem, você vê a participação dos artistas locais, você vê a comunidade de Bonito participando, você vê uma interação entre todos para construir realmente um novo festival. O diferencial da 16ª edição do Festival de Bonito foi a valorização do artista regional. Música, você já me amou, porque você me abandona, se você já me abraçou. É muito importante para a gente ter tanto artista bom aqui na nossa terra, tanta coisa boa aqui que eu acho que tem que ser cada vez mais valorizada. Mato Grosso do Sul, Campo Grande é reconhecido como um celeiro de artistas. Nós podemos fazer vários festivais só com artistas daqui, sem repetir nenhum. Então, eu acho que os órgãos que organizam têm que tirar proveito disso, que foi muito pouco tirado no passado. Então, eu espero que essa volta agora para os olhos, para os artistas locais, seja uma coisa definitiva. Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis foram algumas das atrações nacionais. Os três amigos são referências da música caipira de raiz e fizeram um show emocionante. Música, amanheceu e eu voltei para casa E o dia foi bem e o sol foi descansar Amanheceu e peguei a viola Pudei na sacola e fui viajar Eu gosto muito do meu chão aqui, né? E poder ainda se reunir tocando viola, encontrando os amigos, muita música, todo mundo feliz. Eu acho que é um momento muito bonito aqui do nosso estado e de bonito. As atrações foram todas gratuitas e se concentraram na Praça da Liberdade. Além dos shows, o público teve acesso ao artesanato regional. O artesanato do Mato Grosso do Sul, ele é muito rico, né? Então nós temos mateira, temos cabaça, temos pano, temos cerâmica. Então a gente tem uma diversidade enorme de artesanato. A gente prioriza muito a questão da regionalidade, de ter uma identidade cultural do Mato Grosso do Sul. A praça abrigou uma exposição de artes plásticas com mais de 70 obras de artistas sul-matogrossenses. As crianças também participaram do evento. Os dias quentes foram um incentivo para se aproveitar as belezas naturais da cidade. Os balneários ficaram lotados. O evento movimentou a economia da cidade. O festival traz turistas, agrega e com certeza é muito importante para a cidade. Bonito é a capital do ecoturismo brasileiro e mundial. E nós aqui ficamos muito felizes de poder estar junto realizando esse grande festival. Vendo essa alegria, essa confraternização, esse encontro, eu diria, da arte, da cultura. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe as suas dores. Cada ser em si carrega o nome de ser capaz. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto